Muito bom dia a todos aqueles que mais uma vez se reúnem para esta nossa série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, notas, comentários, glosas sobre textos previamente publicados na página da Uniregistral. Eu agradeço mais uma vez ao presidente da Arisfi, doutor Claudiano Galeardo, por permitir-nos esta nossa reunião semanal. Agradeço também o reitor da Uniregistral, doutor Zé Renato Nalini, cuja presença aqui entre nós é motivo de muita alegria para mim, além da honra. Cumprimento a todo o público que nos assiste pela via eletrônica. Hoje consigo entre nós a presença do doutor Tiago Estrela, presidente da Associação dos Titulares de Cartório do Estado do Maranhão, e também até há pouco tempo, que teve de sair correndo para ir para o aeroporto, a doutora Graziella Guerra, titular do segundo cartório de notas de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, que também veio visitar aqui a Uniregistral. Como diabo, faremos na segunda-feira, sorteio aqui de cinco exemplares, para aqueles que compartilharem publicamente a exposição de hoje, até às 16 horas da sexta-feira. Ou seja, compartilha publicamente a aula até às 16 horas de sexta-feira, e na segunda-feira são incluídos na lista do sorteio destas cinco obras que aqui se encontram. Notas sobre notas e outras notas, eu tomo o primeiro, editado pela Lepanto. Eu quero agradecer também aqui publicamente à Academia Notarial Brasileira, que é o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, porque isso de maneira muito agradável para mim e de modo surpreendente, fez propaganda recente aqui desta minha pequena obra. Esse opúsculo, generosamente editado pela Lepanto também, A Cidade de Deus e o Registro Imóvel do Futuro, que corresponde a uma palestra recentemente proferida lá em Curitiba, a convite da ARIPAR, e que consta, do qual opúsculo consta também, uma pequena palestra que eu proferi aqui no Congresso da ANOREG no ano passado, e que vai se tornando importante, porque trata da regulamentação da atividade extrajudicial no Brasil, e a proposta da criação de uma entidade de direito público que possa congregar os interesses, de maneira autônoma e não estatal, os interesses dos notários e registradores. Esse direito notarial é registrado à luz do Código de Defesa do Consumidor, também da Lepanto, coordenado, escrito pelo Dr. Marcos Kikunaga. E dois tomos, dois tomos não, dois exemplares do mesmo tomo, terceiro do Registro de Imóveis, princípio da série Registro sobre Registros, também editado pela Lepanto. Muito bem. Com os votos de rápida convalescença ao nosso estimado Ademar Ferranelli, vamos hoje tratar do tema número 160 das nossas aulas, ainda cuidando da hipoteca, parte 21 da hipoteca, e vamos começar aqui por uma espécie de trailer das próximas aulas, uma chamada, porque eu aqui arrolo 13 temas que nós vamos tratar seguidamente, de maneira concisa, a respeito da hipoteca. Quais são esses temas? Primeiramente, esse que nós vamos cuidar hoje, a hipoteca administrativa. O que é que se entende quando se fala em hipoteca administrativa? Termo que não é muito comum. Não é muito comum. Ele se encontra referido na doutrina. Por exemplo, vamos ver quem é Afonso Fraga, isso se encontra indicado. A doutrina estrangeira, sobretudo a portuguesa, se refere muito à hipoteca administrativa. Entre nós não é muito frequente, mas podemos considerá-la. Depois a hipoteca testamentária, hipoteca tácita, hipoteca por terceiro, hipoteca de segurança, e seu contraste com a hipoteca de tráfico, hipoteca cedular, hipoteca de proprietário, hipoteca reversa, que é tema relativamente da moda, porque há um projeto de lei para que se adote no Brasil, se institua no Brasil, essa hipoteca reversa, cujos resultados, é preciso que se diga, não são os mais favoráveis na Europa, em todo o caso. O Brasil, como tem geralmente um atraso de um decênio em relação às coisas que copia de outros países, vai agora tentar essa hipoteca reversa, vamos ver com que resultado. Hipoteca de obrigação sujeita à condição resolutiva, pluralidade hipotecária, processo de especialização da hipoteca, remissão da hipoteca e perempição da hipoteca. Sobre a perempição, é exatamente o tema que eu venho escrevendo agora nos artigos que estão sendo publicados com antecedência no site da União Registral. Bom, vamos tratar aqui, portanto hoje, fundamentalmente da hipoteca administrativa. E há três modos com que se pode referir o conceito de hipoteca administrativa. Bom, primeiro modo, é uma hipoteca, então, voluntária ou convencional, que se ajusta entre o particular e a administração pública, tendo por objeto um imóvel privado, ou seja, imóvel do particular. E, na verdade, como se trata de um contrato celebrado com a administração pública, seja contrato administrativo em sentido estrito, ou contrato da administração pública, se trata de questões que não envolvam o poder de sujeição que possui a administração pública, isso se considera como hipoteca administrativa. Por ser, portanto, um reflexo, o adjetivo que acompanha a palavra hipoteca, neste caso, vem indicado a maneira de um reflexo da atuação administrativa. Mas é uma hipoteca comum, é uma hipoteca convencional celebrada em relação ao Estado. e desde que a lei autorize isso, seria possível. Portanto, isso se passa no campo convencional, fora do âmbito judicial. Não se trata, portanto, de uma hipoteca celebrada pela administração pública no bojo de um processo. Quando ela é celebrada no bojo de um processo, nós temos o segundo modo de referir-se à hipoteca administrativa. Chama-se também hipoteca administrativa, e aqui nós temos que supor que ela se admita no ordenamento positivo, ou seja, no direito oposto, que é o caso de Portugal. Portugal admite, sim. Em Portugal, isso se dá no âmbito das execuções de dívidas tributárias. Ou seja, há uma execução, que nós aqui chamamos de execução fiscal, e lá pode a administração pública celebrar um acordo de hipoteca nos autos. Ou, se fora dos autos, de algum modo, com interferência no processo. Então, ela se constitui no curso desse processo, incidentalmente, uma hipoteca que o executado presta, seja com o fim específico de garantir a instância para poder utilizar-se, esse executado, dos meios defensivos, no nosso caso, é fundamentalmente para poder utilizar-se em embargo de devedor. Quando nós precisamos aqui de embargo de devedor, precisa estar garantida a execução. Então, em vez dele garantir por meio de um depósito do dinheiro, por meio da penhora, etc., ele garante por meio da hipoteca. Precisa que a legislação admita esse tipo de garantia. No caso brasileiro, parece, ao menos expressamente, não se tenha admitido isto. Diante disso, ele pode querer opor, ou seja, indicar essa garantia hipotecária, desde que, naturalmente, a administração aceite essa hipoteca, para poder satisfazer o requisito necessário para a oposição dos embargos de devedor. Seja até mesmo para a satisfação do valor execuindo. Quer dizer, eu quero parcelar, eu, devedor, quero parcelar meu débito tributário, eu digo, olha, eu vou parcelar, vou pagar, mas dou-lhe em garantia este imóvel. E aí, então, se extingue a execução e a hipoteca é admitida. Em ambos os casos, se fala em hipoteca administrativa. Essa hipoteca, portanto, denomina-se administrativa a despeito de sua constituição se dar no bojo de um processo judicial. E por que ela se designa administrativa? Porque ela depende do plástico, ou seja, depende da aceitação da administração pública. Como a administração aceita ou não, ela é considerada administração administrativa. A questão de designação, muitas vezes, de nome, conduz a certas impropriedades e linguagens. O que importa é que se reconheça com uma certa facilidade e que haja algum motivo para essa designação. Bom, o terceiro modo é o que mais nos importa aqui. O terceiro modo, com que se compreende o termo hipoteca administrativa, concerne a garantia prestada ou, ao menos, admitida pela administração pública quando essa garantia recai sobre bens públicos. Então, vejam que naquele primeiro caso, no primeiro modo, recaia sobre um bem privado. No segundo modo, também sobre um bem privado. A diferença entre o primeiro e o segundo modo é que no segundo ocorria no curso de um processo. Nesse terceiro, não. Agora, no terceiro, recai sobre um bem de algum modo público. Por que eu digo de algum modo? Porque nós veremos que, em certos casos, a regência não é pública. Isso já está, como eu antecipei aqui no início da exposição, já constava de uma referência feita por Afonso Fraga, que dizia que se trata da hipoteca aspas, que recai sobre bens de domínio privado ou público da União, estados e municípios. E ele prosseguia que, para sua validade, o objeto dessa hipoteca administrativa não pode estar em ato afetado ao uso público. Aí está, em ato. potencialmente, a gente sabe, todo bem público pode ser afetado ao uso público. Só pode ser objeto dessa hipoteca administrativa, diz Afonso Fraga, um bem, diz ele, vamos ver isso adiante, que hoje não se entende exatamente assim, um bem, que ele chama de privado ou público, desde que esse bem não esteja, de fato, ou seja, em ato, afetado ao uso público. Suponhamos, uma casa abandonada. Ou seja, o estado, o município, o município, o município de Jundiaí, aqui se agrega, o município de Jundiaí, nós dizemos que São Paulo faz parte da grande Jundiaí. O município de Jundiaí desapropriou um imóvel e acaba não usando esse imóvel durante algum tempo. Lá está lá fechado. Potencialmente, ele está dirigido ao uso público, mas, em determinado momento, ele está sem esse uso, não está em ato sendo utilizado como tal. E, então, de acordo com a doutrina de Afonso Fraga, poderia ser dado em hipoteca. Ou, pelo menos, digamos o seguinte, não é que Afonso Fraga diga que poderia ser dado em hipoteca. Caracterizaria, se isso for possível, uma hipoteca administrativa nesse terceiro modo que nós estamos referindo. Se quanto aos dois primeiros modos, nos quais as garantias hipotecárias têm por objeto material imóveis de propriedade privada, já vimos isso, não se vislumbra mais que uma variação nominal das garantias comumente previstas e utilizadas, de fato, é só o nome que muda. Chamamos de hipoteca administrativa o quê? É a mesma hipoteca convencional. É um contrato entre a administração em particular. O fato de se fazer esse contrato no bojo de um processo não altera a circunstância de que é uma hipoteca convencional. já a terceira dessas acepções envolve um problema real, não meramente nominal, pois o objeto dessa última hipoteca, dessa última garantia real, é um bem público. E é aqui que nós temos que examinar se hoje tem cabida no direito brasileiro. De maneira que aqui nós ingressamos num campo muito interessante que tem pouca tratativa específica no direito brasileiro, que é dos direitos reais administrativos. Temos pouca. O doutor Renato Nalini, que esteve muito tempo na sessão de direito público e como eu estou até hoje, acho que nós nunca vimos essa referência em nenhum processo, falar-se em direito real administrativo. A doutora Alini, que está na vara de registro, também acho que nunca viu essa referência, direito real administrativo. Não se fala, efetivamente. Não é comum no Brasil. Mas essa autora que eu menciono abaixo, Ana Raquel Gonçalves Muniz, uma professora portuguesa, num trabalho chamado Direito do Domínio Público, mostra que essa área dos direitos reais administrativos integra um mais amplo ramo do direito, que é o chamado Direito Administrativo de Bens. Então, há um ramo do direito administrativo que se chama Direito Administrativo de Bens. E esse ramo tem como parte os direitos reais administrativos. na classificação da doutora Ana Gonçalves Muniz, esse Direito da Administrativa de Bens abarca outras partes, além do próprio, além dos direitos reais administrativos, que representaria, se representaria nessa outra parte, o direito das entidades públicas que tivessem, ou que tenham por objeto, poderes públicos, tanto acerca de pessoas, com o que eu tenho minhas dúvidas se poderíamos ainda continuar falando em Direito Administrativo de Bens, porque envolve pessoas, mas porque indiretamente essas pessoas têm seus bens afligidos. É essa a razão. E, diretamente sobre bens, desde então que com caráter obrigacional. Claro, porque uma área seria os direitos reais administrativos e na outra direitos obrigacionais administrativos envolvendo bens. Muito bem. Por seu turno, os direitos reais administrativos a que eu acabo de referir compreendem, primeiro, os bens próprios da administração, a saber, os bens de uso comum do povo, os de uso especial e os bens dominicais. O artigo 99 do Código Civil Brasileiro trata desse assunto. Bens próprios da administração são os de uso comum do povo. Por exemplo, aqui é a Avenida Paulista. a rua Tutóia, onde está o doutor Tiago. A Avenida Ipiranga, onde está lá a sede dos gabinetes da Sessão de Direito Público. São bens de uso comum do povo. Os de uso especial. Por exemplo, o prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo, o prédio do Tribunal de Justiça do Paraná, o prédio do Tribunal de Justiça do Maranhão, uma escola pública, o doutor Renato Malini foi secretário da Educação aqui em São Paulo. E o cemitério. O cemitério é realmente duvidoso. Dependerá. O cemitério foi público, sim. Público, sim. O cemitério público, sim. Não, porque eu estou falando isso porque eu tenho, eu fui o único, até hoje, acho que no Tribunal de Justiça a proferir uma sentença sobre cemitério. Sentença longa sobre cemitério. E os bens dominicais, que são bens de natureza, são públicos, mas são submetidos a uma regência privada. Ou seja, em princípio, o Estado pode aliená-los, pode tratá-los como bens particulares. E além de tratar dos bens próprios, enquanto tal, trata também do regime jurídico que corresponde a esses bens. De maneira que aí cuida é da formação, da classificação e da utilização desses bens. Como se formam esses bens, como se classificam, como se utilizam. Se a formação jurídica, como eles se adquirem. Então, existem várias coisas. Quer dizer, no campo dessa publicácio ou indicácio, nós temos aí a desapropriação, nós temos, eventualmente, a ocupação, a aquisição por meio oneroso, por meio gratuito, etc. E essa utilização, tanto é considerada no âmbito da atividade do ente administrativo, quanto dos particulares. Aí entra todo um campo aí relativo a permissões, concessões, etc. E, finalmente, cuida-se também da extinção dos direitos ou do regime ou urgência jurídica relativamente a esta relação entre o Estado, lá do censo, e os bens. Eu recomendo aqui muitíssimo a leitura desse trabalho do grande administrativista hoje do direito português, que é Paulo Otero, professor em Lisboa, que tem um livro chamado Direito Administrativo Relatório. Os portugueses trabalham com muita seriedade no campo, também no campo acadêmico. E, antes de assumir a incumbência de ser professor titular de uma disciplina, eles devem fazer um relatório que corresponde exatamente aos pontos que ele pretende ferir ao longo das suas missões, mas com bastante destaque, subdivisões, fundamentações. A leitura desses relatórios ela corresponde realmente a uma abertura de horizonte do que nós vamos tratar. É como se fosse um grande índice, um grande tesauros, que nós compreendemos tudo, com as fundamentações, indicações de bibliografia, etc. Então, eu recomendo muito a leitura para quem queira estudar o direito administrativo desse relatório do professor Paulo Otero, que, volta a dizer, é a grande, a meu ver, a grande autoridade do direito administrativo português atual. E não nos esqueçamos que Portugal possui uma tradição no direito administrativo notável. Pensar no Marcelo Caetano, para significar com um nome isto. Bom, nós devemos reconhecer a inclinação de os bens públicos não se subordinarem ao comércio privado. Essa é uma inclinação, uma tendência dos bens públicos. Ou seja, é uma nota prevalecente de esses bens públicos estarem fora do comércio. Num livro chamado O Domínio Privado da Administração, de Bernardo Azevedo, na verdade, é um estudo, não é um livro, faz parte de um conjunto de estudos. Ele fala em incomerciabilidade, expressão pouco conhecida ou nada aqui no ambiente brasileiro. O domínio privado da Administração de Bernardo Azevedo nos indica neste passo que não importa em que segundo a sua natureza os bens públicos não possam ser objeto de disponibilidade. Ou seja, pela sua natureza, todo bem, todo bem pela sua natureza pode ser objeto de disponibilidade. Não é pela natureza dele bem. Ou seja, por isso que se fala aqui na palavra que eu uso aqui, o adverbo é reduplicativamente. ou seja, os bens públicos enquanto bens públicos estão fora do comércio. Ou seja, enquanto públicos, não enquanto bens. Ou seja, pela própria natureza eles poderiam ser comercializados. E é isso, por isso que torna a discussão aqui interessante. Portanto, repito, os bens públicos não podem ser comercializados enquanto públicos. Não enquanto bens. Enquanto bens poderiam ser. então nós temos que verificar exatamente quando é que essa nota de publicidade poderia afastar-se para justificar aqui a comercialização ou a atração da comercialidade. Os bens públicos são com efeito insuscetíveis enquanto públicos de alienação, de jucapião, de penhora, de oneração pelos modos jurídicos privados. Está muito bem. Vale dizer que são insuscetíveis de tudo isto enquanto bens públicos. mas essa inclinação, essa tendência não importa por sua natureza a inviabilidade de esses bens sofrerem transferência dominial e até mesmo aqui cito o Bernardo Azevedo a criação de direitos reais administrativos ou de natureza obrigacional em benefício de particulares concessões permissões etc. autorizações. O vigente Código Civil Brasileiro diz exatamente isso e a meu ver de maneira acertada. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação ou seja, enquanto forem públicos com essa qualificação na forma que a lei determinar. Ora, note que essa ressalva final na forma que a lei determinar que está no artigo 100 já abre espaço para que haja leis receptivas. Tanto é verdade que nós estamos falando aqui de uma lei ordinária ao Código Civil na forma que a lei determinar significa pode haver efetivamente aqui exceção a essa regra. Equivale portanto a dizer enquanto não forem legalmente desafetados enquanto não percam essas condições de serem bens de uso comum do povo e bens de uso especial são inalienáveis de sorte que a chave da incomercialidade ou incomercialidade desses bens está na afetação é a afetação que torna esses bens inalienáveis e isso já estava dito neste grande autor do século passado que foi o Maurice ou Rio daí que podendo ser transferidos por exemplo o Código Civil Brasileiro de 2002 perver no artigo 101 o seguinte olha os bens dominicais podem ser alienados observados as exigências da lei de maneira que seriam dadas hipóteses ao menos por sua natureza por sua natureza suscetíveis de hipoteca os bens não afetados tanto é que podem ser alienados então em princípio por sua natureza nada impediria essa hipoteca administrativa vamos resumir aqui os bens dominicais ou seja chamados bens de domínio privado da administração e os desafetados ou desconsagrados aqueles que eram de uso comum do povo ou de uso especial uma vez desconsagrados ou desafetados poderiam ser podem ser alienados e portanto em princípio segundo a sua natureza podem ser hipotecados porque qual é a ideia da hipoteca que possa haver alienação mas vamos ver porque que isso não acaba não sendo correto o que afasta a ideia muito frequente um tópico interessante mas que algumas vezes falha de que quem pode o mais pode o menos nem sempre é assim aqui prova-se isso a doutrina brasileira apoia-se isso nós já vimos lá em aulas anteriores sobretudo no atributo da alienabilidade condicionada desses bens ou seja o que é uma alienação condicionada condicionada a alguma medida qual é a medida que o processo licitatório como a lei exige para alienação do bem público o processo de licitação essa nota essa exigência que é processual ou procedimental se quiser é que impede a hipoteca ou seja eles podem ser alienados sim mas alienados de que modo por meio de licitação com a hipoteca eu estou favorecendo ou beneficiando um credor determinado fora da licitação então na verdade o que impede a hipoteca não é ser alienável ou não ser alienável é que nós teríamos um procedimento licitatório e por isso pode o mais alienar mas não pode o menos hipotecar portanto a doutrina brasileira a meu ver com razão conclui ser inviável a constituição entre nós da hipoteca sobre bens dominicais ou desafetados bom vamos passar agora a examinar também muito rapidamente a hipoteca testamentária lembremos que nós vamos nós temos uma lista aqui né administrativa testamentária taxa por terceira etc e agora vamos examinar a testamentária a hipoteca testamentária é a que se admite na lei possa instituir isso por meio de testamento ou de codicido isso está nos artigos 1881 e seguintes do código civil brasileiro embora não seja pelo menos em linha de princípio inviável considerar a possibilidade no vigente ordenamento brasileiro de admitir-se a constituição testamentária da hipoteca a doutrina habitualmente a rechaça faz parte da nossa doutrina rechaçar que se possa fazer hipoteca testamentária não parece que seja impossível seja incontornável no ordenamento brasileiro ao tempo das ordenações filipinas isso vem foi buscado lá por Afonso Fraga essas ordenações filipinas é preciso que se diga que fazer uma homenagem ao imperador Felipe II da Espanha Felipe I de Portugal que fez ao estabelecer durante o período que sucedeu a morte do mau aventureiro que foi o príncipe Sebastião ao assumir com todo o direito de maneira legítima o governo soberania portuguesa nós aprendemos ao longo da escola período do domínio espanhol etc e os portugueses eu tenho um cunhado português então uma certa implicância com os espanhóis porque ficaram lá em Portugal mas na verdade ele tinha direito o fato é que ele tinha efetivamente direito e teve um gesto que a meu ver esse gesto mostra o realismo e a prudência desse grande imperador que foi Felipe II da Espanha as ordenações filipinas eram efetivamente fruto do costume vigente em Portugal por isso que elas tiveram larga vigência tanto em Portugal quanto no Brasil uma vigência muito grande no Brasil porque eram eram normas que proviam do costume assentadas do costume costume de Portugal e não houve nenhum traslado de costumes espanhóis mas sim costumes portugueses mas muito bem ao tempo das ordenações filipinas essa doutrina de Afonso Fraga era muito incomum tratar-se dessa modalidade hipotecária e a propósito disso indico aqui o silêncio que a respeito do assunto houve na doutrina do Viscone de Ouro Preto de Teixeira de Freitas que grande autor da Consolidação Teixeira de Freitas Conselheiro de Lafayette Carlos de Carvalho entre outros autores da época Dídimo da Veiga que é mais frequentado aqui na doutrina brasileira diz que aspas a hipoteca testamentária não estamos obrigados a fazer referência dizer porque o nosso legislador não a consagrou no regime hipotecário de 1890 ela foi repelida pela maioria dos códigos e parece-nos uma modalidade de hipoteca condenada como estão todos à exceção da convencional não é bem assim não é hipoteca é verdade que a hipoteca judicial essa frase do Dídimo da Veiga era um pouquinho preconceituosa com a hipoteca testamentária e também com a hipoteca legal e com a hipoteca judicial hoje nós vivemos um período que pelos motivos que nós tratamos aqui em exposições anteriores a hipoteca judicial tem sociologicamente uma importância menor a hipoteca como um todo vem vivendo um período de pouco relevo do ponto de vista sociológico de fato mas dizer que ela que ela seria uma hipoteca condenada como estão todas ou seja hipoteca legal é um exagero de Dídimo da Veiga aqui por sua vez diz Afonso Fraga com ser uma instituição caduca não pode ser a hipoteca testamentária que ele fala admitida no direito pátrio bom vou fazer um parêntese aqui o problema é que Afonso Fraga vamos se lembrar de aulas anteriores que eu mencionei Afonso Fraga condenava todas as hipotecas ele considerava a hipoteca como um instituto injustificado por isso não nos estranhe que ele que ele chame aqui também essa instituição testamentária de hipoteca instituição caduca porque todas as hipotecas para ele seriam caducas diz ele o código não a contempla expressamente nem é possível compreender ela convencional é aqui que é o ponto será que não é possível mesmo não só porque o direito não permite interpretação extensiva das disposições da hipoteca esse é um argumento razoável se não ainda pela razão muitíssimo ponderosa de a hipoteca testamentária mesmo no direito romano nunca ter construído espécie da convencional os argumentos são um tanto frágeis na verdade a verdade é que são muito frágeis o melhorzinho é esse sobre a interpretação extensiva das disposições da hipoteca de fato a hipoteca não pode interpretar extensivamente mas o que nós teríamos de discutir é se a hipoteca testamentária não é mesmo convencional não é mesmo convencional só porque no direito romano se entendeu diversamente é duvidoso enfim matéria de discussão provavelmente do ponto de vista prático tenha havido pouco ou nenhuma referência a essa a essa situação e com isso terminamos esta parte 21 na semana que vem vamos tratar aqui de outras modalidades hipoteca tácita por terceiro cada vez que surge algum tema assim novo os que prestam concurso ficam desesperados com medo de que alguém leia e esse começa a fazer perguntas em prova a Aline a Aline que foi que foi aprovada em concurso público para cargo da magistratura concurso em que eu fui presidente sabe como é isso de concurso né doutora Aline todo mundo vai atrás vamos ver se isso aqui vai cair na próxima prova porque quando sobretudo no sistema brasileiro em que há muitos concursos e esses concursos são frequentemente baseados em uma lista de coisas a memorizar precisa mudar isso precisa mudar é é é preocupante a necessidade de fazer mais e nós perguntas novas né então quando surge algum tema novo que não vinha sendo tratado o pessoal já fica logo assustado de verificar que isso pode cair numa prova futura bom eu repito que na segunda-feira haverá o sorteio desses dessas cinco obras que aqui se encontram cinco exemplares que aqui se encontram destinatários desse sorteio serão aqueles que compartilharem publicamente no facebook até as 16 horas da próxima sexta-feira a nossa exposição e então serão sorteados o notas sobre notas e outras notas tomo o primeiro já está em fase de elaboração final o texto que será do tomo dois do notas sobre notas que a editorial Lepanto antecipou o meu interesse em publicar o que eu muito agradeço este opus com a cidade de Deus registro de imóveis do futuro direito no salarial registral à luz do Código de Defesa do Consumidor do Marcos Ficunaga e os dois exemplares do terceiro tomo do registro de imóveis princípios queria dizer que a editorial Lepanto informou-me no curso da semana que está em fase já final de conclusão a possibilidade de incluir no site da Amazon os livros da Lepanto o que facilitará a aquisição uma vez que nós temos dificuldade de ver essa distribuição as editoriais menores editoras menores não conseguem ter uma rede de distribuição muito grande então os livros não são facilmente encontrados aqui em São Paulo é possível encontrar na livraria Loiola numa das lojas da Loiola e na livraria Mestre Jus se eu não me engano não Martins Fontes os livros e na casa de livro jurídico ali do Largo São Francisco se encontram mas em outras livrarias não e aí indicando esses livros na Amazon passa a ser mais prático encontrá-los também quero dizer que a partir da semana que vem nós vamos começar a fazer as gravações depois da aula normal a gravação de uma outra aula para contemplar a possibilidade de que eu possa ausentar-me aqui fisicamente uma ou duas semanas no final do ano mas vamos prosseguir normalmente com pelo menos com as exibições periódicas dessas aulas a gravação é um problema antecipado apenas quero mais uma vez agradecer a presença de todos doutor Renato Nalini em particular também do doutor Tiago Estrela renovar o meu agradecimento agora à distância pela presença da doutora Graziella Guerra agradecer a todos que aqui se encontram mais uma vez indicando o nome do doutor Ulisses da Silva cuja presença aqui para nós é sempre muito estimulante do ponto de vista intelectual e jubilosa do ponto de vista afetivo doutor Mauro que está ultimando a criação de uma academia notarial registral aqui em São Paulo eu fico muito satisfeito com isto vamos aos poucos ocupando os espaços acadêmicos necessários então parabenizo muito a todos doutor Aline doutor Braulio doutor Lepanto representado aqui por seus dois grandes nomes a Laura doutor Valdeci muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez ao doutor Flaviano Galhardo a ocasião que nos permite este nosso encontro e a todos aqueles que nos assistiram e nos assistem pela via eletrônica é um público indispensável aqui a continuidade dessas nossas referências é uma novidade para nós de certo modo no nosso tempo de jovem não havia nada disso para conseguir ter uma sala de aula com 20 alunos era um esforço muito grande hoje nós temos a possibilidade de ter a média de público de assistência a estas nossas aulas está acima de 800 por semana uma pequena variação algumas vezes passa de mil outras vezes cai um pouco isso é muito bom e ontem soube que há um funcionário muito valoroso lá do cartório de Jaboatão do Guararapes funcionário da doutora Graziella o Wellington se não me engano o Matos que assiste habitualmente a essas aulas gente nova que está querendo estudar esse é o nosso maior estímulo ou seja a possibilidade de transmissão dessas ideias que não são acabadas é preciso que nós digamos isso com todas as letras são ideias que tentam renovar e reestimular o estudo teórico dos registros sem que com isso se ponham como como palavra definitiva não há palavra definitiva na doutrina a não ser quanto aos princípios no mais é preciso aprofundar tudo isso retificar os erros que o acaso aqui cometa isso é normal a divergência deve fazer parte de um campo tão discutível tão frequentemente dialético como é como é o direito ou seja há certezas absolutas mas há muitas certezas são relativas nessa matéria e portanto é preciso que todos nós contribuamos para que a doutrina se faça ou seja precisamos voltar àquela ideia de que não há verdadeira doutrina sem comunicação sem que haja uma comunidade registral comunidade do saber registral nenhum de nós é dono disso somos meros administradores frequentemente uns mais velhos não é? doutor Renato e eu doutor Luiz também os demais são todos jovens aqui doutor Luiz que temos um pouco mais de tempo administrando isso mas isso não é nosso isso não é nosso não é? se Deus quiser nos vemos na semana que vem muito obrigado a todos a todos nós a todos nós vamos lá vamos lá a todos nós vamos lá Obrigado.